Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sopa detox muito gostosa gente, é uma sopa para você perder medida, para você tomar no jantar ou a qualquer hora, é uma sopa deliciosa, uma das melhores sopas que eu já fiz, então vou passar para vocês, então bora lá comigo fazer essa sopa maravilhosa, beijos, bom gente, bora lá os ingredientes para fazer essa sopa detox maravilhosa, eu pesquisei umas sopas, umas sopas por aí né, vídeos, tudo, achei maravilhosa devido aos ingredientes, então eu resolvi fazer para mim, que eu vou começar a tomar sopa na janta para perder medidas, pesas né, que eu estou aqui na luta para perder peso, e vou passar para vocês, porque para vocês eu só passo coisas boas, então bora lá aos ingredientes, aí essa sopa detox, couve, um maço de couve, essa couve é do meu quintal, rica em ferro né, que vocês sabem, um maço de couve, gengibre, que eu vou colocar para queimar, vou colocar um pedacinho de gengibre, que é termogênico, queima as calorias, também muito bom, resfriado e tudo né, vocês sabem, salsinha, vou colocar um pouco de salsa, olha que linda, do meu quintal, da minha hortinha, batata doce, duas batatas doces, a batata, vocês sabem, quem faz academia, usa muito batata doce, que é bom para os músculos, formam com diabetes, colesterol, a batata doce é muito boa, boa gente, boa né, como diz, muito boa, melhor do que aquela batata aqui, a gente frita né, vocês sabem disso, só pesquisar, alho termogênico, o alho é bom para gripe, para tudo gente, então vai alho também, uma abobrinha, também, colocar essa abobrinha mais verde aqui ó, para dar um gostinho né, que é gostosa a nossa sopa, cebola, cebola gente, queima caloria, ok, vou colocar duas cebolas, é ótima para queimar caloria, para quem não sabe né, o pimentão, o pimentão vai dar um gosto todo especial, por ele ser verde também, então vai ficar muito bom na sopa, aqui eu tenho gente, brócoli, esse não pode faltar, rico em ferro também né, o brócoli é muito bom, então, a gente não vai ficar com anemia, para vocês verem que tem a couve e o brócoli, anemia não vai ficar, isso eu garanto para vocês, é uma sopa super nutritiva, para você substituir o seu jantar, para comer com uma torradinha, até no almoço você pode comer também, tomar essa sopa maravilhosa, então, para vocês verem que só tem ingredientes maravilhosos, ok, e o que eu vou fazer agora, eu vou lavar todos esses ingredientes, vou descascar e depois eu vou mostrar para vocês, para vocês passo a passo, como que se faz, essa sopa divina, essa sopa detox, bom gente, bora lá, preparação da nossa sopa detox, eu vou falar um negócio para vocês, já pesquisei muita sopa detox e já fiz, essa é uma das melhores, eu confesso para vocês, é uma das melhores, gente, por isso, eu sempre quis passar uma sopa para vocês, eu vou passar essa, bom, então, vamos lá para a preparação da nossa sopa, aqui eu tenho uma panela de pressão de 8 litros, se você não tiver panela de pressão de 8 litros, vocês fazem em uma panela grande, ok, o efeito é o mesmo, só vai ser mais rápido aqui, bom gente, aqui eu tenho, eu não vou usar nada de conservante, nada de caldo de galinha, nada, aqui eu tenho 4 almôndegas, que eu faço e congelo, então, eu vou colocar lá para dar um gostinho de carne, se você quiser colocar peito de frango, ou um pedacinho de músculo, só para dar aquele gostinho também, você coloca, ok, então, eu vou colocar essas 4 almôndegas, vou colocar na panela, agora nós vamos ficando tudo mesmo, mas, grosseiramente, olha, pode ficar assim, porque tudo isso vai ser triturado depois, a cebola, olha aqui, olha, pode ser tudo picado, grosseiro, assim, do jeito que eu estou fazendo, ok, olha só, que maravilha, e vocês vão tacando na panela, aqui, gente, eu coloquei, é, deixa eu pegar o dente de alho aqui, olha, sete dentes de alho, vou colocar lá dentro, lavei todos os legumes, né, as folhas, lavei tudo, tá tudo limpinho, agora nós vamos começar a cortar, olha só, desse jeito, super fácil, né, gente, e vamos colocando dentro da panela, tudo lá dentro, o brócoli, olha aqui, ó, vocês podem deixar com esse talinho, que é fibra, gente, não tira nada, tá, ó, pode ir colocando assim, ó, do jeito que eu estou fazendo, ó, tá vendo, dá uma quebrada nele, e coloca lá dentro, isso daqui, é pura fibra, e vamos colocar tudo dentro da panela, abóbora, tudo lá dentro, olha, gente, grosseiramente mesmo, ok, a batata doce, vou cortar aqui, cuidado para não cortar o dedo, hein, e vamos ajeitar na panela, espero que dê, né, gente, e vai dar, vai dar, e vou colocar mais pedacinho aqui, o gengibre, o gengibre é um pedacinho, viu, gente, aqui, ó, gente, a conha, vocês não coloquem óleo de espécie algum, vocês vão colocar azeite, ok, que faz dentro do coração, se não tiver azeite, não coloca nada, vai azeite, ok, esse não pode faltar, prontinho, a água, gente, deixa eu pegar a água aqui, agora nós vamos colocar água, deixa eu ver se precisa mais água, eu vou pegar mais um pouco de água para acrescentar aqui, colocar mais água, prontinho, agora nós vamos colocar o sal, e depois eu vou provar, ok, se tá bom de sal, vou colocar só um pouquinho agora, depois eu vou provar, se tá bom de sal, ok, bom, aqui estão todos os legumes, né, a couve, o brófilo, tudo, bom, o que a gente vai fazer agora, eu vou tampar a panela, depois eu tenho que pegar a válvula, né, claro, eu vou tampar a panela, olha, todo mundo deveria ter uma panela dessa daqui, viu, maravilhosa, nós vamos deixar cozinhar mais ou menos uns 20 minutos na pressão, depois que estiver toda cozidinha essa sopa, tudo cozidinho, nós vamos bater com o mix, ok, bom gente, aqui está a sopa prontinha, olha só, viu como ela, ela desmancha um pouco, na hora que você coloca, tá cheinha a panela, né, mas depois ela desmancha, tá bom, tudo cozidinho, agora, ou você vai bater no liquidificador, ou com o mix, então, agora eu vou triturar, triturei tudo, olha só, deixa eu mostrar pra vocês, olha que delícia, gente, agora, vou pegar um prato, vou colocar aqui, que eu tenho aqui umas torradinhas aqui do lado, e vou colocar a minha sopa, detox, olha só, que delícia, hum, pra comer com uma torradinha à noite, olha, aqui tem vários nutrientes que vai fazer bem pra saúde, não é aquele regime louco de passar mal, gente, aqui vai suprir todos, aqui tem todos os nutrientes que o nosso organismo precisa, vitamina, ferro, então, aqui está a nossa sopa detox, maravilhosa, olha só, gente, façam essa sopa de, bom, pessoal, já está a hora de provar essa sopa maravilhosa, vamos lá, hum, com uma torradinha, tudo de bom, mais um pouquinho, o gengibre, dá um gostinho, todo especial nessa sopa, gente, espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo, nas redes sociais, inscreva-se no meu canal pra me ajudar, dê joinha, e aqui vou ficando com essa sopa divina, e até a próxima receitinha, se Deus quiser, e ele quer, beijocas a todos, muah! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho